Boa tarde, aqui o Saulo Matheus Chibusto, canal Cicleta. Eu me acordei e eu recebi a seguinte notícia inesperada. Que o Felipe Fé foi enquadrado na lei de segurança nacional por ter chamado Bolsonaro de genocida. É, Felipe Fé, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele comemorou quando a LSN foi invocada contra a Saruíntia. Contra o Oswaldo Eustáquio, contra o não sei mais quem, Daniel Silveira, quando processaram o Danilo Gentili, quando processaram não sei mais quem. E agora é a sua vez. Em primeiro lugar, esse negócio de genocídio, nós devemos lembrar que é o seguinte, né? Omnis definício inúria periculoso. Toda definição de direito é perigosa. Pela lei, de fato, Bolsonaro não é genocídio. E eu acho que por nenhuma definição do termo Bolsonaro é um genocida, porque existe algum povo que o Bolsonaro tenha decidido, eu vou exterminar, eu vou tomar medidas para exterminar esse povo? Qual é o povo que o Bolsonaro quer exterminar? Nenhum. Qual é o povo que o Bolsonaro quer matar? Nenhum. Vocês têm notícia de alguém que o Bolsonaro mandou matar? Não tem. Tem notícia de alguém que o Bolsonaro mandou prender? Também não tem. Mas se ele não mandou matar nem o Adélio Bispo, que foi quem tentou matá-lo, que foi quem o esfaqueou, aquele safado, imagine o... querendo destruir um polvo. Eu não sei que polvo é esse que ele quer destruir, que ninguém sabe... é uma coisa que ninguém fala. Mas essa esquerda brasileira, ela perdeu completamente o domínio da linguagem. Porque ela não sabe mais o que as coisas significam. mas a humanidade perdeu esse entendimento. Você tem um vício pragmático, como muito bem disse o nosso amigo Ícaro Coelho Martins, que ele acaba por deformar o significado das coisas, até o ponto que elas não significam nada, ou tem um significado extremamente razoável em relação ao que se propõe. eu acho que é necessário você chegar àquilo que o Confúcio dizia, que é a retificação dos nomes. Quando isso não acontece, o negócio dá problema. Porque você tem inúmeros regulamentos que não significam absolutamente, que não significam as coisas que as pessoas pensam que eles querem, que eles significam. Um exemplo é esse negócio de coronavírus. Esse negócio de coronavírus, se você for ver bem, é o que, principalmente? Você cria lá um discurso científico, viciado, que tem uma série de definições, tem uma série de parâmetros que se enquadram naquela famosa máxima escolástica. Extractus Extractus Ex-Anum Em um latim que eu prefiro não traduzir aqui. Não vou traduzir, não. Extractus Extractus Ex-Anum Tirado do Você sabe do orifício anal. Então, se pessoa, por exemplo, essa definição que uma pessoa morta pelo coronavírus não é uma pessoa que foi morta tendo o coronavírus como causa eficiente, mas sim qualquer pessoa que estava com o coronavírus no momento em que ele morreu, você criou aí um vício você criou aí um vício referencial. E a partir disso se vai propor mudanças na sociedade. E no caso do brasileiro, como o Olavo de Carvalho fala isso com muita razão, embora eu ache que ultimamente ele vem dando umas bolas fora, ele não não está mais nos seus dias de glória, de glória, de glória, né? Mas ele fala uma coisa que o brasileiro não consegue ter a imagem de certas coisas na cabeça, ele não tem aquela conversa de fantasma, ele fala as coisas e não entende direito o que aquilo quer dizer. É por isso que você vê tanta gente aqui no Brasil e nessa área jurídica isso se destaca falar essas coisas idiotas. E isso é algo muito típico de boomer, porque o boomer brasileiro o boomer no mundo inteiro ele pode ser tudo, no mundo inteiro o baby boomer tem todos os defeitos, menos um, a falta de criatividade, eles são muito criativos. Agora, o baby boomer brasileiro, por alguma razão que eu ignoro, ele é uma pessoa que tem uma imaginação atrofiada. a atrofia imaginativa dele faz com que ele seja burro, ele não entenda certas coisas. É por isso que são um povo muito facilmente manipulável, via de regra, tem exceções, exceções. Mas isso são as coisas típicas dessas ocorrências extraordinárias do microcosmos brasileiro. Quanto ao Felipe Feta, eu acho que ele está tendo o que ele merece. fundamentalmente isso, um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreveu no canal, dê o like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais e reze por mim. Pois um forte abraço a todos e até logo. tchau. Tchau, tchau. Tchau,